Olha só gente, vamos continuar com o nosso jornal aqui, nosso programa, tem muita informação. Eu sempre falo que o zap do SBT interior tá sempre bombando, o pessoal fica mandando mensagem no 18991453155. E agora tem uma participação de um telespectador de Birigui, vamos dar uma olhada. Olha só esse flagrante no bairro Jandaia 2. Segundo um morador que não quis se identificar, todo esse entulho tá abandonado na rua dele. O telespectador contou pra gente que teria sido a própria prefeitura que teria deixado o lixo no local, depois de realizar uma obra pra construção de rampas pra cadeirantes. O medo dele e de outros moradores é de que toda essa sujeira possa servir como esconderijo pra escorpiões e também aranhas. A gente sabe que essa época do ano, nos últimos meses, tem tido aí um crescimento do número de casas de escorpião, o que preocupa bastante. Bom, a prefeitura de Birigui falou pra gente que faz retirada de entulhos em vários pontos da cidade e que caso a prefeitura tenha feito obras nesse local que o telespectador mostrou, em breve o entulho será retirado. E aí, o que é esse em breve, né? Pra variar, o poder público não gosta de trabalhar com data não, viu? Não soube precisar quando vai ser feita a retirada desse entulho que nós vimos. A prefeitura falou o seguinte, quem quiser solicitar limpeza de rua ou de terreno, pode ligar no número que tá aqui embaixo, é o 183643-6207. E quem tá em casa pode mandar também, viu? Participações como fez o nosso telespectador no 18991453155. Manda sua denúncia, manda sua mensagem, manda seu alô pra gente aqui no nosso SBT Interior e me ajude a fazer o programa também. Sua participação é essencial, é fundamental pra gente, combinado?